Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e-mail, queridas, queridos e querides, deu a doida, deu a louca na Michelle, a mulher tá desesperada! Será que tá tão desesperada? Ela tá, não é desesperada, por conta do 01, 02, 03, 06 e do Presida. Tá desesperada porque sentiu o bafo quente da PF às suas costas. É, e aí, vocês vão dizer, mas, ô, Rovai, ela tava na lancha? Não, gente, casal moderno. Enquanto o Bolsonaro tá lá em Mangaratiba, em Angra e tal, a Michelle tá em pousadas, pousadas nababescas de 5 mil reais por dia. Quanto ele paga de cara que toma leitinho no, na lata, leitinho condensado na latinha, a Michelle tá com maquiador, por aí, e gastando dinheiro conseguido nas rachadinhas e nos cheques do Queiroz. Tá torrando o dinheiro licitamente obtido nas operações de Rachadovskis? Então, é, eu vou por aqui a matéria do dia que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ó, ó lá, o post da Michelle. Desmentindo a fake news que Bolsonaro teria se escondido na operação de hoje. Aí mostra aquele ser com esse bucho retumbante, né, na frente ali, não sei do que, acho que é da casa deles. Compartilha uma história. Será que ela estava desmentindo a matéria da fórum? O Fala, Rovai, de ontem? Michelle, você anda assistindo o Fala, Rovai, porque eu falei que ele fugiu. E ele fugiu sim, eu tenho provas, e eu provo, Michelle. E eu quero saber o seguinte, se a PF anotou a placa desse caminhão, antes de falar que eu tenho as provas. Se a PF já está chamando de gestapo e vai ficar quieta. Olha, a PF vai ser colocada agora como polícia nazista por uma pessoa que foi mulher, primeira dama do país, e vai ficar de boas, PF. Andrei, Andrei, onde você está eu não sei, mas vai pra cima, Andrei. É hora de mostrar o seguinte, vai provar que nós somos a polícia nazista. Prova, processo é na justiça. Aqui é o seguinte, a PF vai processar. A Michelle tem que ter alguma ação, mas ela está falando que é fake news. Que não teve, e eu já disse, teve sim. Teve assim, eu tenho três provas muito objetivas. Onde está aqui? Onde está, Michelle? Miracos, cintos milagres. Milagres do quê? Milagres de uma pousada que, segundo matéria aqui de redação da Vista Fora, a pessoa na Sinô, é uma pousada que custa até cinco mil reais. Cinco mil reais. Voltou às redes, ela voltou lá, numa pousada de cinco mil, estava fazendo fotinho com o maquiador dela. É cada, olha, não tem nada, moralismo passou longe aqui. Entendeu? Não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas eles ficam fazendo. Ai, aleluia, glória a Deus, abençoa. Fim dos homossexuais. Matem as pessoas que traem. Façam não sei o quê. E enquanto um está em Maranduba, o outro, Mambucaba, não é Maranduba, Mambucaba, o outro está em pousadas na Babescas. Olha só, a acusação da Michelle é gravíssima, eu queria dizer isso aqui. É gravíssima e sim, precisa ser investigada. E dois, eu queria fazer aqui, já que ela atacou o Falarovai, porque eu acho que ela viu o Falarovai, ela falou, não, não teve fuga, Rovai, não é bem assim, tal, tal, tal. Eu quero dizer o seguinte. Um, na quarta-feira, dia 25, aniversário de São Paulo, o marido dela, esse estrupício que tem essa barrigona esquisita, ele disse o seguinte, que ia ser uma semana terrível, que os ímpios iam botar fogo de um lado da estrada para que as pessoas de bem não olhassem para o lado, o outro lado, que era o lado da sujeira, tal. Pátria, família e liberdade, tal. E fez toda aquela papagaiada. Um. Dois. Eles marcaram uma live para domingo à noite, para armar a tropa. Ontem eu só falei três, eu vou falar mais. Três. Seis e meia da manhã, tinha um funcionário no gabinete do Carlos Bolsonaro. De férias! O cara foi lá. Foi passando, foi, ele tinha esquecido. Acordou seis da manhã, cinco da manhã, provavelmente, não sei onde ele mora, no Rio. Ele acordou cedinho, na segunda-feira, porque ele está de férias. Então, ele estava de férias, ele pôde dormir bastante. Então, ele acordou cinco da manhã e saiu correndo para o gabinete do Carluxo. Não vazou. E eles vão fugir. Não vazou. Ah, vai para a ponta da praia. Aí, depois disso, eles pegam um jet ski, pegam um lanchinha, barquinho, sei lá o que pipoca é, e... Eles vão levar nem uma sacola de prova. Ah! Acorda, Brasil! Jornalismo não lhe permite ingenuidade. E a Michele está jogando com isso. E está dizendo que a Polícia Federal é a Gestapo e que os caras não fugiram. A Michele é, como diz o Zé Dirceu, uma ameaça à democracia no Brasil. Tão grande quanto o Bolsonaro. Ela está conseguindo ficar com ônus, com o bônus do bolsonarismo, sem ficar com ônus. A Michele, que era a que tinha ganhado as joias, a presente provante foi para a Michele, que eles receberam lá do Catar, da Arábia, do Emirados, da ponta da praia de novo. Enfim, seja de onde for. Esses que vieram e foram, de alguma maneira, usados ali para, evidentemente, comprar os interesses que os árabes tinham aqui no Brasil. Tem refinaria que foi vendida, tem muita coisa estranha. E sempre a Michele é no meio. E agora, ela percebeu que a PF pode vir para cima dela. porque, evidentemente, que ela não vai aparecer nessas operações de escândalo, de ramagem. Isso aí é coisa do Carlos Bolsonaro. Mas ela teve, desde o início lá, nas operações do cheque do Queiroz. Não se esqueçam disso. Lavagem de dinheiro do bolsonarismo passa pela Michele. E é por isso que ela está já cunhando a Polícia Federal de gestapo. É uma forma de já soltar um cheque predatado da sua defesa. Porque o negócio dela é cheque. Então, ela fala, olha, deixa eu dar um predatado aí. Se acontecer alguma coisa, usem ele. Eu já tinha avisado que a PF do Brasil é uma gestapo. Cuidado com a Michele. A Michele é a herança mais... O fator político mais forte do bolsonarismo para o futuro é a Michele. Se ela não for investigada como agente de boa parte das bandalheiras do bolsonarismo, ela ficará impune, será herdeira política e vai dar muito trabalho pela frente. e uma das coisas que ela já tem que ser questionada é sobre esse post bizarro. Andrei, faça a sua parte. Era isso que... Andrei é o diretor da PF, né? Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rouvaia. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau.